Como é que começou o projeto de VEI? De onde surgiu essa ideia? Surgiu a gente fazendo as visitas aqui, né, dos Vicentinos. Viu a necessidade da comunidade aqui do bairro, aqui com as famílias carentes, que tinha vindo do sítio e não tinha o que fazer, né. E aí, aqui só era somado, só. Aí eu pedi para o prefeito esse terreno que ele está concedendo para nós, para a gente estar fazendo a horta comunitária, e ele concedeu. E aí a gente fez esse projeto aqui, dessa horta comunitária. Qual o tamanho do terreno? 4.500 metros. Tem quantos canteiros? Hoje está com 17 canteiros, né, tem 10 famílias. Que tanto tem plantado aqui? Tem couro, rúcula, alface, tem planta medicinal, tem mandioca, feijão, quinduim, tomate, pimenta, pimentão, o que mais? Para mais de 20 coisas diferentes. Tem. Tudo. E dá para comer assim, é? Na hora? Claro. Não se dá. Muita coisa. Está gostosa a couve? Está. Melhor do que temperado. E assim a gente sobrevive das verduras aqui da horta. É tudo orgânico, não tem agrotóxico, né? Não tem... E como é que vocês fazem para manter essa horta assim? Bonita, inclusive? É esterco mesmo. Esterco de gado, os bichos a gente tira com produtos também feitos em casa, que é água, pó de café e folha de mamona. Tudo isso faz com que os insetos se espelhem, né? Não ficam nas plantas. E aquelas famílias que você disse que eram da roça, estavam tristes, o que aconteceu com elas? Hoje é uma família toda totalmente diferente. Uma família contente, com um sorriso no rosto, conta das suas histórias, que antes estava com depressão, né? E não tinha o que fazer. Hoje estão todos aqui, se tornou uma família só. E esse pé descalço? Brincando. É bom brincar por aqui? Sim. Por quê? Ah, porque a gente pode ver os alimentos, a gente pode agarrar a horta, fazer aqui, cuidar da horta, essas coisas. É legal sentir a terra? É gostoso? Sim. Estão vendo ali? São corujas. Chegou aqui, logo que a horta começou a ser feita, um casal. Eles fizeram um ninho bem aqui atrás. E aí colocaram os ovos, nasceram os filhotinhos, oito, uma família de oito corujas vive aqui na horta. Incrível, né? Esse é o máximo que eu consigo chegar perto. Agora, o que eu nem me arrisco a chegar perto é um ninho de quero-quero, que daí eu nem vou mostrar para vocês, mas tem também aqui na horta. Você vê, né? Uma iniciativa dessa, a gente achando que só a população se beneficia. A natureza também agradece. Para mim, a horta é como se fosse igual uma pessoa. Tem que passar o carinho, né? Ficar aguando por um esterco. Se você não tiver pôr a mão nela, nas verduras, a gente pode falar com as verduras. Então, eu sinto que ela é igual um ser humano. Gosta de carinho e de atenção. Eu gosto de mexer com a terra. Isso é uma das coisas, a minha prioridade aqui é pôr a mão na terra. Isso se realiza. Descarrega minhas energias. Tem que estar de olho, olhando, e pôr do esterco, e colhendo o que está bom para comer, e doando para aqueles que precisam. E esse é o nosso trabalho aqui. Eu me sinto realizada nesse trabalho que eu faço aqui na horta. Vou embora leve.